Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, então, o oitavo dia da nossa quaresma de Santa Filomena. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, abenço a Deus. Sogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ato de contrissão. Ó docíssimo Jesus, Deus verdadeiro, Pai, Criador e Redentor. Eu creio, espero e amo mais que a mim mesmo. Ó bondade infinita, digna de ser amada acima de todas as coisas. No íntimo do meu coração, sei que eu pequei contra vós. Eu desejo, eu desejo tão veemente que neste exato momento, se desapareça meu coração, considerando quantas vezes eu vos ofendi. Misericórdia, Deus meu, por tê-lo ofendido, misericórdia. Livrai-me do inferno com a sua graça para que eu nunca mais peque. Perdoa, Senhor, minhas faltas, limpe e purifique a minha alma para que eu dedique com mais zelo e fervor ao vosso santo serviço e louvor pela intercessão da gloriosa Virgem Marte, Santa Filomena, minha advogada especial. Dá-me, meu Deus, espírito fervoroso para imitá-la na fé, na esperança, na caridade e outras virtudes para que, como ela, eu possa servi-lo. Louvor e glória eternamente. Amém. Oração inicial. Ó Santa Filomena, com grande e ao vosso contentamento, contemplando a onipotência, a majestade e a grandeza de Deus no céu. Ó Santa Filomena, seu contentamento vai durar em Deus, sem ter que a experimentar a tristeza. Sempre cantarás com os bem-aventurados aquela canção de louvores eternos. Canto de delícias novas e eternas. Santo, 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 este é o prêmio correspondente à vida fervorosa com que o Senhor, com que o serviço, Senhor. Ai de mim, eu me vejo sem virtudes, sem méritos, exposta está a minha alma. Ó meu Pai, envio do céu vossos olhos afetuosos e compassivos para mim, pobre e miserável criatura. E através de Maria Santíssima, alcançai-me de Jesus a graça eficaz, com o qual de agora em diante eu procure servir a Deus com todo fervor e também possa alcançar a bem-aventurança eterna. Ó que satisfação será a vossa, visto que pela intercessão de Santa Filomena, uma criatura tão esquecida e morna quanto eu, passo ao estado de fervoroso. Eu confio, meu Deus, que pela intercessão de Santa Filomena obterei esta graça. Por favor, eu lhe peço. Faça o seu pedido e hoje contemplamos o oitavo dia da quaresma de Santa Filomena. Ó Santa Filomena, entre dois males horríveis, fostes assolada pelo imperador idólatra, bárbaro, deixar de ser cristã e ser condenada, ou morrer com tormentos horríveis, se quisesse salvar-vos. Em tais estreitos, o teu coração não foi aplacado de ódio contra esse tirano. O vosso coração inframado com o amor de Deus estavas atento à lei da caridade para com o teu próximo. Faça o bem àqueles que te odeiam. Com que compaixão olhastes para o estado infeliz do tirano e dos seus soldados? Que desejo tinha de que eles conhecessem o verdadeiro Deus e abandonassem a idolatria? Os seus crimes transpassaram o vosso coração, que por ser contra o Criador, quer pela perda de tantas almas. Com saudades, pedirias a Jesus que lhe desse as graças que conhece o seu estado mal, para fazerem penitência e para serem salvos. Perdoa-lhes, Jesus, com fervor, dirias. Perdoa-lhes, Jesus, que não sabe o que faz. Ó santo de Deus e a das almas apaixonadas, ah, se eu soubesse imitar-te com que amargura de coração suportaria as ofensas cometidas contra o Salvador, com que amor e generosidade perdoaria as ofensas cometidas contra os meus irmãos. por intercessão de Maria, Mãe do Senhor, obtenha esta graça para mim, de Jesus, o verdadeiro perdão contra Deus e meus irmãos. Que felicidade será minha, amando a Deus e aos meus irmãos e irmãs, eu conseguir imitar o vosso exemplo, amada Santa Filomena. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Uma esperança tão firme que nunca desanime. É um amor a Deus e ao próximo tão ardente. Que minha vontade e meu coração unidos com o meu Criador e Redentor confidenciou em atos fervorosos de tão santa virtude. Ajudai-me a detestar a infidelidade e o paganismo a tal ponto que eu derrame lágrimas continuamente pela conversão dos pecadores infiéis, que sem medo entrega-se a tantas desordens. E vós, princesa do céu, tão fiel ao Cristo Jesus, deu a sua vida com tantos tormentos. Orai pela salvação de todas as almas, animados com a vossa proteção poderosa. Servamos sempre fervorosamente a Jesus, nosso Salvador, para virmos alcançar a alegria de ir ao céu, para dar a Ele e a vós o devido eterno agradecimento a mim. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.